Seguinte galera, tava assistindo o My News novamente, tá? Eu sei que tem uma galera que vai falar, nossa, mas o My News é golpista, é não sei o que lá, tá? Eu sei, beleza? Eu sei que é um jornal liberal, porém tem umas discussões legais lá e eu acho muito interessante, beleza? Por exemplo, semana passada, segunda-feira da semana passada, foi o Ciro Gomes lá discutir, teve um debate bem legal. E nessa semana agora, na segunda-feira à noite, vulgo ontem, teve uma discussão, caramba, teve uma discussão a respeito se o Supremo pode ou não legislar. E tinha um, acho que o cara era vereador, sei lá, ele tocou num ponto bem interessante, lá pro minuto 33,30, eu até lembrei porque eu fiz um comentário, que ele diz que o Supremo não tem que legislar, tá ligado? O problema do Brasil é que o brasileiro vota mal, ele vota e ele não sabe escolher os representantes dele no parlamento. E eu concordo plenamente com ele nesse ponto, que o brasileiro vota muito mal. Porém, nós temos que colocar um acréscimo nisso, tá? Não é só o brasileiro votar mal, os nossos deputados são muito maus, cara, são muito, tá ligado? Os deputados são 8,80. Vamos dar um, vamos seguir aqui um exemplo? O que eles estavam debatendo era o seguinte, o Supremo estava legislando a respeito da descriminalização das drogas, da maconha, no caso da maconha, ele estava votando a respeito da criminalização da homofobia e da descriminalização do aborto, beleza? Eu, Felipe, sou totalmente favorável à descriminalização de todas as drogas, sou a favor da criminalização da homofobia, porém, a descriminalização do aborto eu sou totalmente contra, beleza? E aí, como é que eu vou achar um deputado desse jeito? Não tem, não existe. Olha lá. Não existe esse deputado. Ou eu vou achar um deputado conservador que é contra tudo isso, ou eu vou achar um deputado progressista que é a favor de tudo, tá ligado? Inclusive o aborto. Só que, para mim, o aborto não é uma questão de liberdades individuais, tá? O aborto é assassinato, ponto final. Os outros dois é uma questão, né, no caso das drogas. É um caso de liberdade individual, cara, tem todo o direito de usar o que ele quiser e ele aceite as consequências disso. E no caso da homofobia, cara, pô, tá ligado? Eu já acho bizarro você ter uma lei para você não ser um babaca. Porém, como a sociedade é babaca, é totalmente necessário você ter uma lei para dizer que você não pode ser um babaca. Capiche? E outra, sem contar que a homofobia mata, né? Não só você é um babaca, mas também existe o caso do atentado à vida. Então é esse que é o problema. Eu não consigo achar um deputado que represente. Eles não estão muito interessados em representar essa fatia. E qual seria a minha solução para isso? Plebiscito. A grande maioria da população é contra o aborto. Fizeram uma pesquisa que 80% da população brasileira é contra o aborto. Porém, quando você vai fazer uma descriminalização das drogas, por exemplo, mais de 50% da população é favorável à descriminalização da maconha. E eu tenho certeza que se você for fazer um plebiscito a respeito da criminalização da homofobia, vai ficar algo muito páreo a páreo. O que dá muito bem para você resolver com propaganda. Você mostrar os problemas que os LGBTs vivem, os males que a homofobia causa. E eu acredito que se você provar para a pessoa que ela está sendo uma babaca, você consegue resolver esses problemas. Você consegue reverter esse pouquinho que falta na população brasileira para, enfim, criminalizarmos a homofobia. Beleza? Então é esse o vídeo. Fica aí. Até a próxima aí. Se Deus quiser, estamos aí de volta. Daqui a pouco. Hashtag peidei e saí.